E a minha mãe que contou um segredo íntimo meu, íntimo mesmo ali de relação no momento que tava várias pessoas comemorando uma notícia boa a minha mãe me passou uma vergonha dessa de propósito pra me implicar porque eu não quis entregar o meu cartão de crédito pra ela Olha se tem loja com a mãe assim Eu saí da casa dela, eu era muito novinha porque eu tava cansada de carregar a minha mãe nas costas Quando eu tinha 14 anos eu comecei a trabalhar fora E a partir daí ela parou de trabalhar Isso mesmo gente, porque assim, o meu pai ele nunca ajudou com nada A gente nunca pôde contar com ele E a minha mãe até os meus 14 anos ela cuidava da gente Tipo assim, do jeitinho dela Gastava muito com supérfluo Cuidava da casa ali do jeito que dava, mas cuidava Só que a partir do momento que eu passei a ganhar dinheiro Ela pegou essa responsabilidade e jogou pras minhas costas Então eu trabalhava fora, suava, pra poder pagar conta de água, de energia, comprar comida, comprar um remédio se precisasse E é claro que isso pra um adolescente de 14 anos é muita responsabilidade Eu lembro que às vezes eu ia pra escola porque eu estudava, claro E aí eu via as minhas colegas usando alguma coisa da hora, sabe Uma blusinha, um tênis, um brinco E eu ficava besta de vontade E eu sabia que eu tinha condições de comprar porque eu trabalhava Só que eu não podia Porque o dinheiro que eu tinha era justamente pra pagar as contas de casa E aí, com essa idade, eu comecei a namorar um cara bem mais velho que eu Tipo, bem mais velho mesmo Hoje eu consigo enxergar que naquela época Eu acho que foi uma forma meio que de pedir ajuda, sabe Ah, esse cara vai me ajudar, eu não tô aguentando sozinha Então eu vou me envolver com ele Foi basicamente isso que aconteceu E esse cara, várias e várias vezes, ele dormia comigo na minha casa E a minha mãe, ela não só não brigava, como ela incentivava Ela achava bonito, ela chamava ele pra dormir comigo na nossa casa Por quê, gente? Devido o fato dele ser um cara bem mais velho Ele meio que fazia tudo por mim Ele me dava as coisas Ele chegou a fazer compra de casa Ele comprava verdura e carne toda semana Então, pra minha mãe, tava excelente A minha mãe, ela nem ligava pro fato de que a filha dela de 14 anos Tava dormindo com um cara bem mais velho embaixo do mesmo teto que ela Porque esse cara tava bancando Então, pra ela, importava muito mais E aí, um dia Eu tava dormindo com esse cara E no meu quarto, ele não tinha porta Ele só tinha cortina E a gente tava tendo relação E ele tava fazendo comigo uma coisa Que, tipo assim, eu achava bizarra Parando pra pensar, hoje eu ainda acho Eu não gostava, mas eu deixava Ai, ele quer, ele gosta, deixa ele fazer Muito novinha também, né, gente? 14 anos Olha, era uma coisa bizarra Eu não vou contar pra vocês, assim, detalhadamente o que que era, não Imaginem aí na cabecinha de vocês E aí, ele tava fazendo isso comigo E bem na hora, a minha mãe abriu a cortina do meu quarto Quando ela viu aquilo Ao invés dela fechar pra eu não ficar com mais vergonha do que eu já tava Ela começou a rir Começou a debochar Começou a falar, assim, como que você aceita e ria E dava aquela risada maior debochada, sabe? Gente, aquilo pra mim foi um trauma Pode parecer besteira pra vocês Pode parecer engraçado Mas só eu sei o trauma que eu fiquei daquela cena Eu queria muito deixar aquilo no passado, sabe? Deixar pra lá Mas, enfim Com 16 anos, eu conheci o meu marido Que eu tô até hoje E eu me casei com ele E saí da casa da minha mãe Só que dessa vez, por amor, né? Com o homem da minha vida E apesar de ter ido morar meio que longe da casa da minha mãe Eu sempre fui lá procurar ajudar Até pela minha irmã Porque eu pensava assim Não vou abandonar a minha irmã com aquela louca Então, assim, eu sempre levava uma misturinha Às vezes eu pagava uma energia pra minha mãe Uma água Porque a minha irmã ainda não trabalhava E o meu marido Ele nunca gostou da minha mãe Porque ele sempre falou, assim, que a minha mãe me extorquia demais Porque todo o tanto que eu ajudava ela Pra ela era pouco E, realmente, a minha mãe sempre foi assim Eu ajudava, ajudava E ela queria dinheiro pra rouba Ela queria dinheiro pra sair E depois que isso aconteceu Aí mesmo que meu marido não quer ver ela nem pintada de ouro É assim Hoje tem 22 anos que eu sou casada A minha mãe tá morando com um traste que é igual ela Um encostado A minha irmã se casou Graças a Deus deu tudo certo E aí Tem um tempo atrás Que eu peguei um celular antigo meu Mas tava bem funcionando, sabe? Tudo perfeitamente E dei pra minha mãe Porque ela tava sem celular No meio de uma briga que ela teve com o traste dela O homem pegou o celular e quebrou E aí a minha mãe veio me procurar Pedindo meu cartão de crédito Pra poder comprar outro celular Só que ela queria emprestado E eu falei assim Mãe, eu não vou emprestar Porque eu tô devendo muito Porque, gente, eu conheço a minha mãe Eu sei que se eu emprestar Eu vou ter que pagar Porque a minha mãe Não paga nem que a vaca tosa Então eu falei pra ela Falei assim Agora eu não posso Porque eu tô devendo demais Vamos ver lá pra frente E aí a minha mãe começou a insistir Que eu não posso ficar sem celular Porque eu preciso saber a notícia de não sei o quem Eu preciso falar com não sei quem E eu firme ali, sabe Não posso, não posso, não posso Até que ela ficou com raiva E meio que deu uma afastada Parou de assistir Fui lá na casa dela Ela nem hora me deu Beleza Quando é um dia desse A minha irmã chamou a gente Pra poder ir jantar na casa dela Que ela tinha uma surpresa E eu já esperava, né Que ela ia anunciar pra todo mundo Que tava grávida Então ela chamou eu com o meu marido Um casal de amigo dela Tava lá o sogro e a sogra dela Enfim, tava assim As pessoas mais íntimas, sabe Quando eu cheguei na casa da minha irmã A minha mãe já tava Ela e o bonito O encosto dela lá Quando eu entrei A minha mãe me olhou com uma cara Com uma cara que, sério, gente Eu deveria ter me benzido depois De tanto que ela me olhou com uma cara feia E aí, né Minha irmã tava muito feliz Preparou uma surpresa Aquela tradicional Colocou uma caixa Com as roupinhas de bebê Com o teste, sabe Mostrou pra todo mundo Todo mundo ficou muito feliz E tal Parabenizei a minha irmã Ela me convidou pra ser madrinha Então assim Eu tava muito feliz Só que a minha mãe Ela tinha que estragar esse momento A minha mãe Ela tava toda assim, ó Marrenta, sabe De cara feia pra mim Então teve um momento Que a sogra da minha irmã Olhou pra ela e falou assim Uai, Marlene Você não gostou da notícia Que vai ser vovó Não, tá com uma cara feia Ela falou assim Não, gostei Amei Tô feliz E aí a minha mãe começou a rir A minha mãe falou assim Não é porque eu lembrei De uma coisa muito engraçada aqui E a sogra da minha irmã Falou assim Ah, então conta pra gente, né Quem sabe todo mundo rir também E a minha mãe começou a contar tudo Ai, que eu peguei o fulano Fazendo isso com a minha filha E tava desse jeito E contou todos os detalhes, gente Quando a minha mãe contou aquilo Todo mundo olhou pra minha cara Sentindo vergonha E sentindo pena Eu me tremi tanto Que eu não conseguia sair dali O meu marido que saiu me arrastando dali Sabe, brigou com a minha mãe Saiu me arrastando de lá Me colocou no carro E chegou aqui em casa comigo Me deu uma água com açúcar E ele ficava falando comigo Fala alguma coisa Fala alguma coisa Porque eu não conseguia nem falar E aí quando eu voltei em si Eu desabei em choro Eu pensei assim Cara, eu não acredito Que a minha mãe Fez uma coisa dessa comigo Por causa de um cartão de crédito Eu tenho menos valor Pra minha própria mãe Do que um mísero cartão de crédito E a minha mãe Ela é tão cínica Que a minha irmã Contou assim Que depois que eu saí Ela foi chamar a atenção Da minha mãe, né Brigar Por que que ela fez aquilo E a minha mãe rindo Contou pra ela assim Que fez Porque eu não quis emprestar O meu cartão de crédito Pra ela Eu confesso pra vocês Que eu sou bem besta Sabe Tem alguns dias Que eu não vejo ela Mas Não vou mentir pra vocês Que eu não tô nem aí Que eu tô Eu fico pensando Meu Deus Será que a minha mãe Tá comendo Como será que tá lá Será que a minha mãe Tá bem Será que a minha mãe Precisa de mim Só que o meu marido Ele tá fazendo de tudo Pra me vigiar Pra me manter distante Da minha mãe Porque Dizendo ele assim Que o que a minha mãe fez Nenhuma chocadeira faria Então assim É melhor eu manter a distância Do que acabar me machucando De novo, né Mas vou falar Não é fácil aguentar Segurar o coração Não, viu Oi, oi Meus amores Tudo bem E aí com vocês Eu espero que sim Gente Desculpa a falta de beleza Que hoje Eu quero deixar bem claro Que não é desleixo Que eu deixei o cabelo preso Assim Que eu não fiz maquiagem Que eu não me produzi mais Do jeito que eu tenho costume É porque realmente Tá muito quente São três horas da tarde Mais de três um pouco E eu pensei assim Ou eu consigo gravar Né Em frente àquela ring light O refletor Ou eu faço maquiagem Os dois não dá Então é melhor eu gravar Do jeito que tá E vocês fingem aí Que eu tava produzida Que eu tava toda arrumada Tá O que importa é a história No final Mas falando da história É Eu acho assim Que é até uma questão Meio difícil De opinar Falar a verdade Pra vocês Porque é igual eu falo Eu não tive mãe Né Eu tive pessoas assim Que me apoiaram Na minha jornada Baixando a Lumena Aqui agora Mas mãe Eu não tive Eu perdi a minha mãe Eu tinha dois anos Então não consigo Opinar Ah Isso tem que afastar mesmo Vendo de fora Obviamente que tem Né Claramente É uma mãe Tóxica E abusiva Mas Eu não sei Como que é Um amor De uma filha Por uma mãe Pra dar essa opinião Então eu vou jogar Essa bomba Pra vocês Tá Deixa aqui a sua opinião Espero muito Muito que vocês Tenham gostado Mais uma vez Me perdoem Por qualquer coisa Tá Curte Compartilha E se você quiser Enviar a sua história Pra eu ler Analisar E de repente ela aparecer Vou deixar o Instagram Bem aqui na sua telinha É por lá que eu recebo E eu conto com essa história Tá certo E é isso Beijão Fica com Deus Fica em paz Até os próximos Até vim aqui pro banheiro Pra finalizar Porque tá um pouco mais fresco Do que lá na frente da ringue Até os próximos Tchau Fui